Eu quero esquecer os meus problemas Sinto o meu coração firme como uma pedra Deixa a inspiração levar você bem longe Rema até chegar na beleza total A cadeira da vida leva Essa gota iluminada A melodia que me inspira A beleza desse samba Depois de você tudo parece morrer Mas não esqueça que você não está sozinho Deixa a corrente me levar por aí Qual será meu destino nesse rio que deságua A cadeira da vida leva Essa gota iluminada A melodia que me inspira A beleza desse samba A cadeira da vida leva Arco-íris me faz sonhar Quanto nem me interfere Quero estar no seu lugar Sua força vem como mensagens Tua água límpida Me lava a alma Muita gente Me avisa Me Asse're Me A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.